O programa de hoje é sobre a visita do vovô e da vovó. Vinheta na tela! Ah, bem, né? Meu vovô e minha vovó vinheram aqui para Joinville e eles trouxeram alguns presentinhos. Pro Dinho, eles trouxeram o quê? Ah, um brinquedinho que vem com o pótamo, um peixinho, um pinguim e uma baleia, isso mesmo. Vovô e a vovó são lá do Pantanal. Né, pai? Então eu ganhei, eu ganhei esse... Olha, tem uma família aqui. Eu sou doce. Eu sou doce. Eu ganhei um pijaminha. Nossa, como é que é bom? É... Daí é da Minnie, daí vem essa coisinha branca com a Minnie, daí aqui tem esse copo novidão. É cheio de flores, um churri. E o short é roda. Tamanho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Oito! Tamanho oito. Então, eu não esqueci os meus lanchinhos. Vou comer um bis branco e um bis chocolate e um bis chocolate e um bis branco. E vou provar a banana com mel. Quero agradecer as pessoas que estão assistindo o meu vídeo... Lala Fala Brinquedos Novos. Já tem 500 visualizações. No Lala Fala Meus Brinquedos Novos. Mel. Mel. Cheio, cheio. O mel da vovó. A abelha! Hoje que eu fiz, eu acordei bem cedo pra vir pra casa do meu pai, mas cedo, mas cedo, cedo demais. Daí, toquei de roupa. Eu ganhei também essa sapatilha da minha mãe, Sandra, de saltinho. E também ganhei um tênis tipo botinha, também ganhei duas calças, também ganhei dois casacos, também ganhei uma meia da Monster High e ganhei um monte de coisa. Ai! Ah, mãe, obrigado por tudo que você me deu. E eu ganhei um bebezão. Quer ver? Minha bebe. Ela tem dentinho. Não dá pra ver direito, mas ela tem dentinho, dentinho embaixo. Branquinho, branquinho. E qual a neve? Os olhos dela é azul escuro ou preto, sei lá. E mais esse daqui. Esse daqui. Ela tá com essa roupa, André. Ela tá com esse macacão, quer dizer, tipo top. Daí tem mais um bolizinho por baixo. E mais uma calça. E uma fralda da Pampis. Bem, eu cheguei daqui de obra com a minha avó, meu avô. Daí fui lá pra cozinha, tropei de roupa. Daí eu dormi no carrinho do dia, né? Tinha encostada assim na cabeça. Tô dormindo. Daí a minha avó foi me acordar, falando que eu tava com frio, isso que tava. Daí meu pai me pegou no colo, me ligou pra cá. Me cobriu. Daí eu dormi das... Não sei que horas até não sei que horas. Daí eu acordei, almocei. Daí eu machuquei, a perna tá até roxa. Eu tava andando com esse saltinho, né? Daí eu peguei, tem aqueles negócios de pinha assim, e baixou. Eu tava correndo. Aham. Daí eu cheguei correndo, caí e machuquei. Ninguém manda você ligar aquela torneira e deixar um monte de água caindo. Opa, não é? Daí eu caí e machuquei. E tá roxinho, roxinho da Silva. A vovó também fez bolinho. Bem gostoso. Eu tentei fazer aqueles negócios de pinha assim, bem. E pronto. Eu tentei fazer. A primeira não deu bem certo. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta também não deu. Eu acho que eu exagerei demais. E os bolinhos ficaram muito delícia. É, eu fiz um gurizinho, eu fiz um peixinho de barba. Com dois olhos claros. Um baiacu. Por isso que ele tinha barba. Ele é um peixe velho. Eu fiz um homenzinho, o homenzinho da vovó. E o meu parece que ele ficou aleijado. As pernas estavam pra lá. As mãos estavam pra cá. A cabeça estava pra lá. Tudo ao contrário. E eu vim provar a banana com mel. Você comeu? Não sei se é bom, não sei se é ruim. E no almoço, a gente comeu salada com salsinha. Que a vovó colocou no meio que eu vi. Eu não gostei da salada. Porque tinha salsinha. E eu dormi em cima do prato e deixei o prato cair. É que eu fui ao massa beira a hora que eu acordei. E fez macarrão. Acho que foi a Neia. E teve uma homenagem que eu fiz pra vovó e pro vovó. Especialmente pra mim. Eu que fiz e mandei um beijo de todos os netinhos dela. Por exemplo. Ah, só os netinhos que estão aqui, né? Estou? Esqueci do Hector, da Laura e do Leandro. Ah, mas não importa. Ah, eu falei nisso. Beijo pra vocês também. Ai, ai. Qual que eu ia falar? Ah, sim. Deu uma homenagem, né? Deu uma homenagem. Deu uma coisa. Da vovó ficou emocionada. O vovó não sei se ficou porque eu não vi. E os dois me deram um abraço. Deu uma homenagem que eu chamei o Kayan e o Kyudley. Aqui na sala onde eu estou. Especialmente que a gente serve como estúdio. Daí eu mandei beijos de todos os netinhos. Claudinho. Se ninguém conhece o tal famoso Udinho. Daí eu mandei um Kalel. Eu comecei pelos mais pequenos, né? Udinho. Depois o Kalel. Que tá acordou, dormiu. Acordou, olhou para a Leia. E felizmente. Coloquei o nome do Kyudley. Daí depois foi o meu nome. E Larissa. Mas o meu... Ah, aqui fui eu que fiz, né? Daí eu vou ter que ficar por último mês. Aí eu fui no mercado, tomo chimarrão. Churro, que chimarrão? Ai, tomou mesmo. Tomou chimarrão. E a vovó comprou dois prédios. E eu não precisei gastar minhas moedas. As minhas economias. Daí eu tenho que comer banana com o meu. Agora. Desce, desce. Está contente. E atenção, crianças. Agora a dona aranha vai subir. A dona aranha subiu pela pared. Pela chuva forte. Querido teu. Já passou a chuva. O sol já está surgindo. E a dona aranha continua a subir. Ela é feimosa. E aí? É ruim. Não gostei. Agora a dona aranha vai descer. A dona aranha desceu pela parede. Veio a cifra forte e a derrubou. Já passou a chuva. O sol já está surgindo. E a dona aranha continua a ser. E aí? E aí? Eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo. E aí? E aí? Eu quero mandar um beijo para o Ariel. Dei depois de ontem tava chamando o bordo, dei depois de ontem tava chamando o pai, dei depois de ontem decidi, vai ser sua filha, tá, quero mandar um beijo pro meu vovô, beijo pra minha avó, não adianta fazer charme, olhar pro teto, quero mandar um beijo pro meu pai, calma aí, esqueci do beijo pessoalmente. Fala mamãe e papai, que chora e que fala mamãe e papai. Eu só quero mandar um beijo pro cara, pro Héctor, pro Leandro, pra tia Josi, eu 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 também quero mandar um beijo pra Lani, pra Lani Teles, tá bom, né, nem precisa falar, é tudo Teles mesmo. Quero mandar um beijo pra Júlia, pra Jennifer, ah, quero mandar um beijo pra minha professora Pânila, eu quero mandar um beijo pro meu professor de Educação Física, o nome dele é Claudinei Vargas, quero mandar um beijo pra minha professora Zinaide, mas sendo que a Lani não tá mais, não tá mais dando aula pra Lani, mas não importa. Tá, quero mandar um beijo pra minha diretora, eu quero mandar um beijo pra minha diretora e pra minha, acho que a vice-diretora, sei lá, pra diretora Carol e pra diretora Ana Dia Gomes. Quero mandar um beijo pra minha professora de Artes, o nome dela é Karina, quero mandar um beijo pra minha mãe Sandra, pra minha mãe Fátima, pra meu pai Coutinho, quero mandar um beijo pro meu padrasto, o Nil Fidelis, quero mandar um beijo pra Sabrina Mayara Fidelis, a que trabalha no Sambor do Miller. Quero mandar um beijo pro Jornal da Bambuque, pro Rosvaldo, pro Jair, pro Calhão, pro Kuley, também quero mandar um beijo pro tio Sérgio Bambuque, pro tio Sérgio Bambuque, pro tio Sérgio Bambuque, tudo na família Bambuque, eu não lembro de ninguém, mas hoje eu tô falando, ah, quero mandar um beijo pra Nuna, esqueci do beijo da Luna, Ana, Camille, Fidelis, não, é Ana, Camille, Bambuque e Fidelis, primeiro tem que ser Bambuque, depois dos Fidelis. Desce, ai, ai, ai 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 Tá, vamos lá, então Quero mandar um beijo pro tio Denis, pra tia Rose, quero mandar um beijo pra Rosângela do Amaral, agora acabou. Tchau, até o próximo programa. Calma aí Cadê o tamanho títico? Eu coloquei do lado contrário Ah, sim, já lembrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aqui também quer Ah, tá, quinhentinho, um, quinhentos, dois, três, quinhentos Sabe eu Daí eu acordei, almocei, daí... Machuquei a perna Daí machuquei a perna até ter ovo Ai, eu fiz banho do quê? Claro, né? Ai, agora eu fiquei com gases Também, a vovó me enche de coisa Pai, não faz careta Lava, 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 lava Aurelha, a orelha, a lavo queixo, a lavo a coxa E até o meu pé, que me aguenta o dia inteiro E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, meu bumbum E até o meu pedaço, meu tórax Ainda não acabou, não Termina?